É isso aí, galera! Tá começando a Campus Party! Olha, daqui às dez e meia começam todos os palcos. Então, quem tá afim de assistir às palestras massa, quem tá afim de conhecer os palestrantes bacana, aproveita. Daqui a pouquinho, aqui no palco principal, Kappa e o Dado Schneider. Então, aproveita. Daqui a pouco, todos os palcos começam daqui a pouquinho. Então, vão acordar, galera, porque a Campus Party tá começando! E aí, a galera que tá aqui, quem dormiu aqui? Deixa eu ir aqui, deixa eu ir aqui com essa galera massa que tá aqui. E aí, você já dormiu aqui, então? Como é o seu nome? Ana. A Ana falou assim, como assim? Eu vou falar no microfone, é isso? Ana, você dormiu na barraca aqui? Então, tava confortável a barraca? Tava de boa? Muito calor? Não, muito calor. Isso foi dormir que horas? Três e meia, quatro horas. Três e meia da manhã, já tá aqui de pé no palco principal. É isso aí. O que tá trabalhando aqui? Nada, só pra anotar as coisas da palestra. Ah, já tá aqui preparado. Eu dou trabalho pro cara do som ali, né? É só de botar o microfone aqui na frente, não dá muito certo, não. E aí, vamos ver, você também dormiu aqui, não? Meu Deus do céu, ele vai falar comigo. Dormiu bem aqui? Você dormiu aqui, não, essa noite? Dormi bem, muito bem. Dormiu na barraca aqui? Tava confortável? Tava na barraca, fiquei impressionada. É muito confortável. Então, você trouxe o colchão inflável? Colchão inflável. Você sabe que a primeira vez que eu dormi na barraca aqui, há muitos anos atrás, eu não trouxe nada. Aí, eu abri a barraca assim, putz, não tem nada. Não, mas eu aconselho, traga um colchão inflável que é muito confortável. Dá pra você tirar uma noite de sono boa. Beleza, muito bem. Quem já tomou banho aqui? Né? Deixa eu falar com o cara aqui, que tá aqui atrás, ó. E aí, meu? Beleza? Tava bom o chuveiro? Tava ótimo, quentinho. Bem quentinho? Então, tá bom. O que você tá gostando? O que você assistiu aqui? O que você tá gostando mais bacana aqui até agora? Primeira vez, não? Eu assisti pela primeira vez na Ampocular em Salvador. Agora, na Ampocular em São Paulo, é a primeira vez. E tá gostando massa aqui, não? Muito massa. Então, Salvador foi diferente, porque foi dentro do estádio, assim, né? Aqui é tudo mais juntinho. Mais legal? O que você prefere? Aqui ou lá? Lá tinha mais espaço, mas um pouco distante, então tinha que andar mais. Mas aqui, juntinho, é melhor. É isso aí. Mas lá era Salvador, né? Aqui é São Paulo, né? Então, quem tá ganhando, né? Tá certo? É isso aí. Beleza. Cadê o Dado? O Dado já tá aí, não? Cadê o Dado Schneider? Ele tava aqui ainda agorinha. Bora falar. Cadê a Aline? Cadê os embaixadores? Aline tá aqui, não? Ô, Aline! Aline Campuzeras, tava aqui ainda agorinha. Não tá aqui. É. Pô, não tem nenhum embaixador pra fazer nada comigo aqui, meu? Caramba, sou sozinho aqui no palco. Ops. Cadê o Vini? Cadê o... Casey Monstro? Cadê os embaixadores aqui, meu? Pô, queria apresentar os embaixadores aqui. Não tô vendo nenhum aqui. Atenção, embaixadores da Campus Party. Vocês estão sendo chamados aqui no palco principal. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Quem trabalha com desenvolvimento de software aqui? Deixa eu descer. Vou descer de novo aqui, hein? Eu sei que ela tá na correria, obviamente. Estamos todos. Quem que falou, irmão, tomou a mão de desenvolvimento de software? Você aqui? Você desenvolve em que linguagem? Principalmente Python. Principalmente Python. Muito bom. E o que você espera fazer desenvolvimento de software aqui na Campus Party? Cara, eu quero aprender bastante, principalmente com as palestras de agora, sobre mineração e data science. Muito bom. A palestra do Capo aqui agora, sobre data science. Muito legal. E quem que é mais desenvolvedor? Você desenvolve em que linguagem? Swift. Swift. E o que você tá esperando aqui na Campus Party? Cara, eu tô esperando conhecer mais desenvolvedores. Tô esperando conhecer possíveis clientes também e fazer contato, networking. Muito bom. Então, pra galera que tá trabalhando com desenvolvimento de software, a gente tem lá o palco da Liga dos Desenvolvedores. Esse teu objetivo aí de conhecer desenvolvedores, vai estar todo mundo lá na Liga dos Desenvolvedores o dia inteiro de conteúdo de desenvolvimento de software. Quem aqui trabalha com administração de sistemas? Ninguém. Né? Quem aqui trabalha com nuvem? Né? Tem um cara ali. Pronto. Beleza. Tá valendo. Né? E aí, você coloca os seus projetos na nuvem, não? Alguns sim, vão pra nuvem. Principalmente ainda com a Pivotal Clowns Foundry. Ah, muito legal. E você é responsável por colocar o negócio na nuvem ou só a empresa que faz? A maioria da empresa, algumas vezes eu consigo colocar a mão lá junto com os projetos. Muito massa. Então, se você quer aprender sobre colocar projeto na nuvem, quer aprender sobre entregar software, tem a galera ali de DevOps, tá certo? No canto ali com o Cristiano Linux Man. Né? Eu ia falar da... Quem aqui faz parte do Campus Eros Club? Quem aqui faz parte lá do Facebook? Né? Olha lá quem tá lá no fundo, ó. Olá. Tudo bom? Você tá sempre na Campus Party. E aí? Você nasceu por aqui? Tudo bom? Como é que você tá? Eu nasci na Campus. Você nasceu na Campus, é isso? Eu acho que eu nasci, né? É. Me diz uma coisa, desde quando... Qual é a primeira Campus Party que você veio? 2008. 2008. Já tem uns... 10 anos que você veio na Campus Party, é isso? 11, né? 11 anos. 11. Eu já fui em mais de 15. Mais de 15 Campus Parts. E você faz parte lá do Campus Eros Club? Sim. Fala pra galera aqui por que eles deviam fazer parte do Campus Eros Club. Hã? Por que eles deviam fazer parte do Campus Eros Club? Porque lá é muito legal a gente... A interação, a gente conversa, a troca de informação, tem a Aline lá, super legal. O pessoal tá sempre conectado, tá um ajudando o outro. Muito massa, é isso aí. Certo? E aí, meu? Como é que estão as coisas? Beleza, cara? Tranquilinho? E aí, o que você vai fazer aqui de bom na Campus? Conta pra gente aí. Bom, eu vim pra participar de workshop, quero ver se eu participo de algum hackathon, tô avaliando lá qual que eu entro. Dei uma navegada aí, olhei vários, fui em vários palcos, acho que tem bastante conteúdo esse ano, tá bem bacana. Tem hora que fica difícil de escolher o que você faz, você faz workshop, oficina, mas enfim, acho que tem um cardápio bem selecionado pra todo mundo. Muito massa. Se ficar com dificuldade de escolher o que tem que fazer, o seu objetivo é fazer, tá certo? E aí, tudo bom? Deixa eu chamar um cara aqui, ó. O cara que manja de fazer, tá certo? Eu queria aqui uma grande salva de palmas pro Alexandre Casey Monstro. Beleza. Uma grande salva de palmas para o dono da Campus Party, o criador, o inventor desse negócio todo aqui, o cara que a gente conhece como campuseiro número um. Ei, meu, tudo bom? Salva de palmas pra mim, não. Pra o Bruno, por favor. Tudo bem. Ainda tô acordando. Você gostou do show das baratas? Muito massa, muito massa. As baratas foram bem legais. Vocês viram? Sim, vai ter workshop lá. E é de graça. Que as pessoas, há uma confusão, as pessoas pensavam que tinha que comprar o kit e a barata também. Não, não, não. Não precisa nada, pode dizer, é de graça. A barata você não precisa comprar, você tem que achar uma por aqui, entendeu? Aí tá beleza. E se não encontras barata, pode usar o teu marido. Leva seu marido lá, ele se conecta. Beleza, valeu, cara. Obrigado. Vamos lá. Case, me diz uma coisa, meu. Você é um cara que fez a tua carreira vindo aqui na Campus Party. Quem aqui tá aqui na Campus Party pela primeira vez? Olha só, tem uma galera aqui na primeira vez. Segunda vez aqui na Campus Party. Muito bom. Terceira vez na Campus Party. Nossa. Quarta vez na Campus Party. Nossa Senhora. Quinta vez na Campus Party. Ok, beleza. A galera que já veio cinco vezes na Campus Party, pode levantar, por favor. Quem já veio cinco vezes na Campus Party? Cinco ou mais? Cinco ou mais? Cinco ou mais? Pode levantar. Por favor, levantem. Cinco ou mais? Cinco vezes ou mais na Campus Party. Agora, quem tá sentado, dá uma olhada. Não, fica assim, fica em pé um pouquinho, meu. Quem tá sentado, dá uma olhada. Marca bem quem são essas pessoas, que eles podem te ajudar a você ter a melhor Campus Party da sua vida, certo? Então vai depois falar com esses caras aí. Caras e moças, etc. Beleza. Ó, o Kappa já tá aqui, meu. Olá. Tudo bom? Vamos lá. Enquanto ele se prepara ali. Eu nem sei, eu já estou atrás. Eu já estou atrás. Eu já estourei o tempo aqui, não? Ele já tá aqui, meu. Eu entrei com ele. Tudo bom? Tá aqui nas coisas. Belezinha? Eu nem vou te apresentar aqui, não. Que você vai ser apresentado já, já. Deixa eu arrumar as coisas tudo aí. Ali, ó. Acho que é. Oi? Tudo bom? Então, beleza. Eu preciso sair daqui, não é isso? Ó, daqui a cinco minutos você vai começar aqui. Então, beleza. Vamos lá. Casey, você é um cara... Voltando à história aqui do Casey. Você é um cara que cresceu e explodiu na carreira por causa da participação da Campus Party. Qual que é a sua sugestão pra galera que tá começando o primeiro ou segundo ano de Campus Party aqui? Bom dia, galera. Bom, minha sugestão é... Existe uma pergunta que todo mundo faz pra quem tem mais de cinco Campus Party, que nem a gente que tem umas 16 Campus Party. Que é... Foi boa a Campus Party pra você? E toda vez que alguém me pergunta isso, eu acho irônico a pergunta, porque a Campus Party é o que eu faço aqui dentro. Então, o que eu tenho de sugestão pra vocês é, façam o melhor, tirem o máximo de proveito possível e respeitem o cansaço, o corpo de vocês. Não abusem. Então, construam essa Campus Party como a melhor Campus Party da vida de vocês. Essa é a sugestão que eu tenho pra vocês. Para como? Essa foi a sua matéria. Como? Definam o conteúdo, definam o que vocês querem aprender, definam qual é a área que vocês querem tirar o melhor da Campus Party, fazer os melhores networks, buscar os melhores conteúdos e vão atrás. Campus Party, fervilha, conteúdo 24 horas por dia. Basta você focar no que você quer e aonde você vai conseguir isso aqui dentro. Então, vão fundo, que vai ter muita coisa legal aí. Quem já ouviu falar de oficina de chão, por exemplo, 10h30 começa oficina de chão hoje e termina sábado à tarde. Ou seja, não tem hora pra parar. Entendeu? Então, quem quer aprender robótica, por exemplo, quem quer aprender customização, vai ter esse workshop que vai estar acontecendo 24 horas por dia. E outros conteúdos aí que o pessoal vai estar oferecendo. É isso aí. Olha o Dado aqui. Beleza, meu? Como é que estão as coisas? Olha a capa, o Dado tá aqui, ó. Beleza. Três embaixadores. Dado, chega aqui, chega aqui, chega aqui, cara. Você é embaixador também, chega aqui. Antes de começar a palestra, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Rapidinho. Ah, depois você não consegue levantar? Tá bom. Beleza. Dado, você também, ó. O Cays é pra emba... Ele não é gorda, ele não sabe o que é esses movimentos. Eu sou, cara. Tudo bem. O Cays é embaixador da Campus Party e o Dado também é embaixador da Campus Party. Dado, me diz aí. Eu não sei o que você vai falar isso na sua palestra aqui agora, você vai falar talvez na outra palestra, não sei. Mas eu queria que você adiantasse o que essa galera tem que fazer pra ter a melhor Campus Party da vida deles. Acordar cedo. Vai ter um monte de gente que vai falar com vocês e vocês vão ver várias palestras. O pior é que tem um monte de coisa que eu queria ver agora, não vou poder, porque a gente tem que palestrar. Mas a gente fica se dividindo. Vai ter um monte de caras assim. E aí que você viu, vocês vão contar pros caras que vocês já viram, às duas da tarde, já viram um monte de coisa. Os caras assim, pô, devia ter ido. Pois é. Devia ter acordado cedo. Só isso. Olha só. É isso aí. Dicas dos embaixadores da Campus Party. Vai lá, valeu. Obrigado, Dado. Valeu. Negócio é o seguinte, meu. Pra você fazer a melhor Campus Party da sua vida, a minha sugestão é que você faça. Faça. É muito legal. Tem muita palestra massa. O Dado acabou de falar aqui. Tem muita coisa que você quer assistir ao mesmo tempo. Mas só ficar assistindo não vale. Assistiu a palestra bacana, que você gostou, chega no palestrante depois da palestra, né? Conversa com ele. O que eu posso fazer aqui durante a Campus Party pra aprender esse negócio aí? Né? Não fica só sair correndo pra outra palestra, não. Sabe o que é engraçado? Acaba a palestra aqui, aí o palestrante fica aqui, aí faz uma fila, né? Da galera aqui. Aí todo mundo querendo tirar foto, todo mundo querendo que o cara assine o livro, sei lá o quê. Aí, meu, passa uma hora, o palestrante tá aí andando sozinho aqui no meio da Campus, ó. Ninguém nem sabe o cara mais existe, né? Então, meu, aproveita. Dá um tempo, deixa a galera que quer tirar foto. Depois você chega no cara, conversa, aprende. Aprende alguma coisa que você possa fazer aqui durante a Campus Party. E faça, porque se você fizer, isso muda a vida. Se você ficar só sonhando em fazer, aí vai ter que esperar a Campus Party do ano que vem, certo? Se você fizer já aqui, isso muda a vida. É isso mesmo? Olha só. Cara, essa é a famosa, não? Olha só, o... Conta a história aqui, vai. Já conheceu um cara que carregou a tocha olímpica? Você vai conhecer agora. Conta aí, Casey. Eu recebi uma ligação, aí a mulher falou, olha, meu nome é Bruno, eu quero fazer uma entrevista com você por telefone. Eu falei, tudo bem, né? Já tinha feito 14, 12 Campus Party, entrevista por telefone, era normal. Aí me entrevistou, depois de uma hora no telefone, ela falou, olha, na verdade, eu sou da Nissan. A Nissan vai passar aí a tocha olímpica na sua cidade. E a Nissan tem um lema, a cidade é Pato Branco, Paraná. E a Nissan tem um lema que chama Quem se Atreve. E as tuas oficinas de robótica, a tua ideia de levar robótica para educação, para as crianças, para os adultos, ela é fantástica. Você topa correr com a tocha olímpica? Aí eu tampei o telefone e virei para a minha esposa e falei, trote. Estão passando trote em mim. Aí, no final das contas, eu pedi para a pessoa mandar um e-mail formal e tal, e que eu tinha interesse. Um ano antes da tocha passar, eu tinha sido confirmado pela Nissan para correr com a tocha olímpica, porque eu me atrevia a fazer a diferença na educação com robótica, dentro da escola, dentro de ações. E é inacreditável. Foi um momento na minha vida, assim, fantástico. Isso foi uma das conquistas que a Campus Party me proporcionou. Então, quando ele fala que a Campus Party muda vidas, vocês não têm ideia o quanto isso é forte e verdadeiro. A minha vida mudou dentro da Campus Party, a partir do momento que eu comecei a compartilhar mais ainda as informações que eu mesmo produzia. Hoje, com o trabalho que eu faço, em três anos eu consegui mudar a perspectiva de pelo menos 5 mil crianças de que robótica pode fazer parte da vida deles. Então, imaginem, a Campus Party mudou a minha vida e eu agora estou mudando a vida de um monte de gente. É isso aí, Casey. E quem quiser tirar foto com a tocha olímpica, onde vai ser a oficina de chão? A oficina de chão vai ser ali perto do Hulk, do Homem de Ferro. Todo mundo já viu o Hulk, o Homem de Ferro? Quem já viu o Hulk aqui? Aê, beleza. Quem vocês acham que fez Hulk? Esse cara aqui, ó. Trouxe-se de ônibus lá de Pato Branco, é isso? Exatamente, veio de Pato Branco. O Hulk veio desmontado, não? Ele veio sentado no banco? Não, veio desmontado. Veio desmontado e assim, tem uma coisa legal, hein? Nessa Campus não vai ter. Mas nas próximas edições a gente vai fazer uma oficina de chão que vai começar da dobradura de papel, endurecer o papel e colocar a robótica dentro do personagem. Então, provavelmente, em umas próximas edições de Campus Party a gente vai montar um Hulk, Hulk Buster, algumas coisas assim, durante a Campus. Muito massa, hein? Se juntar centenas de pessoas aqui fazendo um Hulk, dá pra fazer um Hulk grandão, hein? Dá pra fazer a Hulk Buster, se a gente tiver uma turma de 100 pessoas, acho que em 3 dias. Muito bom. Capa tudo certo lá? Posso falar aqui, não? Não sei se alguém vai te anunciar. Você vai anunciar eles? Oi? E aqui está o cara que é responsável por fazer tudo isso aqui acontecer, né? Tonico Novaes. Gostou da Liga dos Desenvolvedores lá? Gostei, tá muito massa. Eu já ia falar dela aqui porque eu tô indo pra lá, né? Você vai me expulsar do palco pra apresentar os caras, tá certo? E aí eu saio daqui, tá certo? O que você acha? Pode ficar, você é sempre bem-vindo aqui. Não, mas eu tenho que ir pra lá porque eu vou começar lá, né? Tá bom, então vai. Então beleza, salva de palmas pra Alexandre, que é esse monstro. E eu vou deixar vocês aqui pros desenvolvedores. Nós vamos estar o dia inteiro, 14 horas de conteúdo sobre desenvolvimento de software todos os dias na Liga dos Desenvolvedores. Valeu, galera. Obrigado. Bom dia, campus parei... Quem fala assim? Pessoal, toda vez que meu telefone toca e em cima tá escrito ou Dado Schneider ou Ricardo Capra, eu falo, lá vem boas ideias. Um dia, um dia o telefone tocou, tava escrito assim, Dado Schneider. Daí o cara, eu atendo aí e falo assim, cara, o que que tu acha de eu fazer uma palestra junto com o Capra? Porra, o que que eu acho? Eu acho fodástico. Foda pra caralho. Daí outro dia o Capra me liga, essa eu conto depois. Essa não é de agora, essa é pra depois. Pode? Pode tudo. O cara pergunta se eu posso twittar, meu. O cara é muito gentleman, né? O cara é foda. Meu guru. Eu tô muito curioso. Seguro é foda. Tô muito curioso pra saber o que vai sair dessa união, cara. É o pesquisador. É o pesquisador. E o cientista, é isso? Ele não queria dizer, mas não é o pesquisador. Pra mim é o pensador. Mas ele prefere o pesquisador, tá bom. Eu prefiro o pensador. Com vocês, Dad Schneider e Ricardo Capra. Arrumando ainda. Eles não vão entrar ainda. Quem gostou do meu terno ontem? Ninguém viu, né? Tá bom. Eu ia botar palco, príncipe. Eu ia ser um paco, príncipe. Eu ia mandar um paco. Eu ia botar palco. Aqui no paco principal. Paco principal. Tô muito curioso pra saber o que esses dois vão aprontar aqui, cara. Muito curioso. Então daqui a pouco, aqui no palco principal, Dad Schneider e Ricardo Capra. Se você ainda não está aqui, venha pra cá. Que quando tem essa união, algo de muito interessante vai acontecer. Capra está com um problema de tecnologia lá. Qual que é a sua operadora? Qual que é a sua operadora? Também tem problema? Obrigada. Todo mundo aqui tem problema com 4G. Fica mais lento aqui, né? Acho que é porque o ambiente é fechado Teto de alumínio Então fica muita interferência No meio Daí não adianta Falar mal da operadora, são todas Não adianta Falar que te enganaram É claro que não vai funcionar Vivo estragado Mas assim Não tem jeito, cara Oi? Não tá pegando oi? Não tem jeito Tem até a outra do Porto Porto Conecta também Sabia que tem? Fiquei Adquiri a Porto Conecta uma vez Fiquei um mês com ela Devolvi Obrigado Não funciona fora do país Ótimo Não funciona fora do país Muito bom Pleno 2017 Colocando barreiras na tecnologia Mas tudo bem O que vocês vão falar hoje Dá um spoiler aí Dá um spoiler Hiperconexões Economia digital Empregabilidade Educação Dados O que são dados? São vários de você? Eu Dado do Olabella Dado do Olabella E vários dados por aí Informações de conhecimento Futuro Caraca Caraca Are you ready? Are you ready? Obrigado. 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 Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Bom, a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo com vocês aqui, tá? Com alguns temas que a gente separou pra conversar com vocês. Então vai ser bem bate-papo mesmo, tá? É meia hora. É, não sei. A gente vai conduzir aqui junto com vocês um bate-papo olhando dois pontos de vista diferentes. Um ponto mais comportamento, e o que a tecnologia significa no meio disso tudo que a gente tá passando, tá? E o outro lado, uma visão mais tecnológica mesmo, mais científica de como isso se aplica no nosso dia a dia aqui, tá? Ele quis dizer que vai ter uma visão mais jovem e uma visão mais de velho, tá? Foi isso que ele quis dizer. A intenção aqui é realmente a gente abrir coisas e assuntos com vocês, que daqui a pouco vocês ouvem falar muito, mas não tem uma ideia de qual é a visão que a gente poderia trocar pra isso, tá? Então a gente vai levar esse papo aqui, tá? E eu queria começar exatamente pelo ponto ali, que pra gente não necessariamente se apresentar, porque não é isso que importa, mas pra colocar a questão de quem é o Dado Schneider, pesquisador, quem é o Ricardo Capra, cientista, por que se considera pesquisador, não doutor. Acho que começa aí o Dado pra gente aquecer, depois eu conto um pouquinho de mim. Eu tenho 56 anos, comecei a trabalhar em 79 e eu trabalhei 20 anos em publicidade, mas eu sempre fui... Eu trabalhei em criação, em atendimento, planejamento mídia, mas eu sempre fui um pesquisador. Eu tive, graças a Deus, um mestre Oda, que me dizia, vai gastar a sua aula de sapato, menino, não é aqui dentro do escritório que você vai aprender a vida. Então eu fui adestrado a gastar a sua aula de sapato e é o que eu faço até hoje. Óbvio que eu pesquiso coisas na internet, mas eu converso com todo mundo. Depois desses 10 anos eu fui executivo da Claro, porque fui eu que criei a marca, o nome Claro, fui eu que criei, mas eu não trabalho lá já há 13 anos, então se você tem um problema de celular, não adianta, não vou ajudar a resolver, não tenho pistolão lá. E depois eu fui consultor da Claro, virei consultor de empresas na área de marketing e comunicação e faz 8 anos que eu vivo só dando palestras e conferências. E eu me sinto pesquisador, embora eu tenha mestrado e doutorado, eu me sinto um pesquisador porque eu continuo pesquisando, que eu entrevisto todo mundo o tempo todo, as pessoas não sabem muitas vezes que eu estou entrevistando e eu uso uma linha metodológica chamada Grounded Theory, que eu descobri, graças a Deus, uns malucos dos anos 70 que fizeram uma teoria que é exatamente o jeito que eu pesquiso. Eu pesquiso atento a tudo, eu não faço uma pesquisa de prancheta ou pela internet, eu vou perguntando tudo para todos e vou cruzando as informações e o nome dessa teoria é teoria baseada nos dados. Então, não foi por causa disso que eu escolhi, mas convergiu para o Capra. E eu conheci o Capra há exatos 10 anos. Nós estamos comemorando 10 anos de amizade física e presencial aqui no palco. Agora, cientista. E quando a gente levantou a hipótese de fazer esse papo aqui, a gente disse tá, vamos trazer uma pegada mais comportamento e um lado mais cientista. Mas por que cientista, né? Na verdade, a área de tecnologia, ela conta a própria forma cientistas da informação. A minha formação é em ciência da informação. Então, o que a gente acaba vendo é que todo mundo que vem para a área de tecnologia acabou ganhando esse título de cientista. Mas o que que faz um cientista na prática, né? Na prática, o cientista, ele também é um pesquisador, só que com hipóteses, vamos colocar, né? Com hipóteses para serem testadas em cima de regras, mas quando a gente pensa em estudar comportamento, a gente tá olhando para coisas um pouco mais amplas, né? A ciência exata, ela sempre considera elementos exatos para serem medidas. Então, o nosso laboratório de ciência de dados, nosso laboratório de ciência da informação que a gente pilota lá, eles são baseados em dados. Então, a gente pega dados, informações e fica fazendo cruzamento, tratamento, até fazer descobertas. Quando a gente descobre uma hipótese, a gente cria uma metodologia. Então, o nosso lado lá de ciência é a ciência da informação. Como é que a informação vira efetivamente alguma coisa. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma mescla dessa conversa aqui com vocês, tá? Então, só para a gente... Ah, a gente tem uma frase, um mantra que a gente carrega lá dentro do laboratório, tá? Que a gente gosta de... A gente tortura dados até que, em algum momento, eles confessem alguma coisa para a gente. Então, esse é o nosso mantra e é o que a gente fica fazendo nos nossos laboratórios, né? Então, a gente fica torturando esses dados e, em algum momento, eles confessam alguma coisa para a gente. Acho que é importante colocar a questão dos laboratórios. A gente tem um em Porto Alegre, acabou de abrir um em São Paulo. A gente tem um em São Francisco e está abrindo um em Boston agora dentro do MIT Media Lab lá, tá? Então, são os laboratórios que a gente hoje tem espalhados por aí, olhando para dados. Na verdade, olhando para o comportamento das pessoas em volta dos dados. É isso que a gente fica lidando, tá? Primeiro assunto, primeiro assunto. A gente separou alguns temas aqui, tá? Para esse papo com vocês. E o primeiro deles é sobre está tudo e todo mundo conectado, tá? E quando a gente começa a olhar para tudo e todo mundo conectado, eu queria abrir o papo fazendo uma pergunta para o dado aqui, né? Que diabo é isso que está acontecendo, né? Todo mundo, ao mesmo tempo, conectado numa conexão, como tu gosta de brincar, né? Por Wi-Fi, né? Só um pouquinho. Nós temos uma conexão wireless, eu e o Capra, que é sem fios, tá? Por isso que é Wi-Fi. E, na verdade, todos estão conectados nesse mesmo ambiente hoje, dessa mesma forma. Só que isso está mudando o comportamento de todo mundo, né, Débio? Como que era antes dessa história? Não voltando lá numa historiadora, né? Mas como que era isso antes? E o que isso significa agora, com todo mundo conectado, fazendo as coisas ao mesmo tempo? Para onde a gente vai com essa história de conexão e o que está mudando o comportamento das pessoas, né? Bom, inicialmente, existe uma coisa que eu bato muito para os meus alunos, que é conheça pessoas diferentes, conheça pessoas que pensam diferente de você, não conviva só com o mesmo mundinho que se circunda você pelo seguinte, você vai acabar sofrendo de todo mundismo. Todo mundismo é uma doença que a pessoa achar que, porque ele só fala com pessoas que pensam a mesma coisa que ele, todo mundo pensa assim. Então, assim, se por um lado nós estamos hiper mega blaster conectados, porque a Campus Party diz isso para nós, vai ali no interior, vai lá nos confins lá do sertão, tem gente que não tem acesso à internet. Então, eu acho que neste momento nós estamos vivendo uma sobreposição de dois mundos. O mundo desconectado está começando a aprender a se conectar e tem já um monte de gente que está hiper mega conectado que o dia que, você se lembra, o dia que a justiça bloqueou o WhatsApp por um dia deu um vazio existencial e teve gente que perdeu o sentido da vida. Então, assim, nós estamos vivendo o que eu chamo de pororoca cultural. Sabe o Rio Negro e o Solimões, se vocês já tiveram a oportunidade de ver aquilo ali, nós estamos vivendo aquilo ali. Então, acho que nós vamos demorar chute, chute técnico, de 15 a 20 anos para trocar de galáxia, de dimensão. Então, está vindo uma dimensão nova de viver, já faz 15, 20 anos, e demora mais uns 10, 15 anos para todo mundo estar hiper conectado. Eu tenho um termo que é digiriatria, que é digi de digital, geriatria de velho. Seremos todos velhos digitais, mas uns ainda estão resistindo. É isso. Para conectar, eu queria falar um pouco sobre rastros digitais. Tudo isso que a gente deixa. É o assunto que eu quero entrar sobre esse tema. Mas eu queria que falasse um pouquinho sobre exposição. Porque a gente se tornou muito transparente como sociedade por causa da internet. E a gente se tornou uma coisa muito exposta. E nesta história de hiperconexões, todo mundo está exposto. O que isso significa para a sociedade? E eu estou fazendo essa pergunta porque conecta... Eu queria entrar sobre os rastros que a gente está deixando, né? Então, é a conexão. Lá no início da internet, as pessoas não notavam, mas elas estavam sendo rastreadas desde o início, de todas as formas. E num debate lá... Não é brincadeira. Isso foi em 98, faz 20 anos. Há 20 anos, eu digo assim, tudo que a gente coloca aí vai ficar para sempre. E vai ser eternizado. Então, nós chamamos ela de internet. Mas ela, na verdade, devia se chamar eternet. Porque está eternizado, tá? Então, por exemplo, a ministra, que não vai ser ministra, não vai conseguir apagar aquele vídeo, tá? E assim, por outros N exemplos. Mas eu queria te ouvir falar sobre rastros digitais, tá? Só isso. Acho que uma das coisas que a gente fica fazendo lá no laboratório, e uma das nossas metodologias, a gente chama de social cracking. Ela fica monitorando rastros digitais dentro de um ambiente digital, de uma forma geral. Buscas no Google, posts dentro Facebook, Twitter, Instagram. Tudo que vocês estão... Navegações... Ah, saí de uma loja, fui para um outro site. Todas essas navegações que a gente está fazendo, estão deixando rastros. E esses rastros digitais que a gente está deixando, em algum lugar eles estão ficando, né? Isso são traços comportamentais nossos, sociais. O que a gente fica fazendo é tentando entender padrões, tá? Quando eu digo entender padrões, significa um registro que vocês estão deixando lá dentro de uma busca no Google, tá? Mostram semelhanças entre vocês, dependendo de região, característica, etnia, um monte de informação, gênero, tá? Por mais que a gente diga assim, ah, mas está tudo tão parecido, está tudo tão se transformando. Sim, e os rastros que a gente está deixando provam isso, tá? Eu sempre conto e sempre trago aquela referência das TVs, né? Não sei se vocês sabem, mas se vocês têm uma Smart TV em casa, seja ela qual for a marca, ela está guardando o registro do que vocês estão falando dentro de casa. Elas têm sensores de voz, e quando vocês estão falando coisas dentro de casa, essas Smart TVs estão guardando até o momento que vocês se conectam na internet. Conectam ela na internet. Quem tem uma Smart TV em casa, obviamente tem a Netflix nessa TV. Ou seja, vocês conectam ela na internet. Quando vocês conectam na internet, os dados de conversas de áudio que vocês geraram dentro da casa de vocês sobem para servidores. E são comparados com outros dados de todo mundo. Isso significa que, inclusive, quando vocês estão dentro de casa, ou vão dizer que vocês nunca foram num restaurante, e aí vocês estavam lá jantando com a família, com os amigos, e aí vocês estavam falando sobre futebol. E normalmente vocês não falam sobre futebol. Aí vocês saíram de lá caminhando, abriram o smartphone de vocês, quando foram navegar no Facebook, apareceu uma propaganda de futebol que nunca antes tinha aparecido para vocês. Onde está esse registro? Vocês deixaram o registro de voz dentro de um aplicativo que vocês habilitaram para pegar a voz de vocês chamado WhatsApp, e a partir desse momento ele pode fazer ofertas de mídia, e, na verdade, esses fornecedores de serviço fornecem serviços de mídia para gerar impacto a partir disso. Então, assim, o impacto, a hiperconexão, esses rastros que a gente está deixando, de uma forma direta deixa isso, deixa a gente muito aberto, muito transparente. O medo ou o que a gente tem que saber é que isso está acontecendo. Eu não acho que a gente deve alucinar ou pirar ou não, vou me desconectar de tudo. A questão é que a gente tem que entender que a gente é uma sociedade, a partir de agora, mais transparente, né? E isso também muda todo o ambiente, inclusive de negócios, né, Dado? E tem mais uma coisa, né? Se você levar uma vida correta, não se preocupe. Mas ano passado, ano passado não, ano retrasado, quando teve o boom do Pokémon GO, pessoas da minha idade, assim, que não estão muito ligadas, assim, chegavam e disseram, meu filho está com o Pokémon GO e me disseram que quando ele liga dentro de casa a câmera pode filmar tudo que a gente tem dentro de casa. E eu dizia, querido, eles já sabem tudo que você tem dentro de casa. Eles sabem, inclusive, que nós estamos aqui conversando sobre isso. Então, relaxa. Leva uma vida decente que não vai ter problema esses rastros. Eu acho que isso vai mudar, está mudando tanto os negócios. Não sei se vocês viram, né? A Amazon acabou de comprar uma empresa nos Estados Unidos chamada Holy Foods. Sim. A princípio, parece um movimento sem sentido nenhum. Uma empresa de servidores, de serviços de armazenamento e de venda de livros, né? Que é o segundo negócio deles, comprou uma loja, um supermercado, né? Uma loja de alimentos, física, que não vende online. O que que isso significa, né? O que acontece é que eles criaram formas de rastrear toda a loja, colocar os sensores e vão fazer com que as compras sejam também integradas. E eu estou levantando esse assunto porque isso nos conecta num mundo de negócios, né? O que que significa todas essas conexões, essas hiperconexões? E nas empresas que tu visita, muita empresa no Brasil, em tudo que é lugar aqui dentro, né, Dado? No Brasil. O que que significa isso? Como é que eles estão vendo esse movimento? Eles não estão vendo. É uma meia dúzia de gatos pingados que estão vendo isso aí. Então, são chances perdidas. O cara tem um espaço físico gigantesco, ele tem, inclusive, um mailing que ele não usa. Olha, mailing é a coisa mais antiga. O pessoal falava, minha carteira de clientes. Mas quem tem espaço físico e não aproveita para monitorar, espalhar sensores por todos os cantos, não entendeu o que essa revolução digital pode propiciar para o negócio dele. E aqui vai uma dica. Se vocês trabalham com gente mais velha, que tem poder de decisão, não deixa eles fazerem aquela coisa que muita empresa faz, que é, pega o sobrinho talentoso em redes sociais e desenvolve para a empresa. Não. A cúpula tem que entrar no mundo digital. Enquanto a cúpula de uma empresa não entrar no mundo digital, esse jeito de ser essa atmosfera não permeia a sociedade. Tem um exemplo que eu posso falar, porque eu convivi e trabalhei um ano inteiro. A Magazine Luiza, o Frederico, que tem 40, 41 anos, tem esse pensamento digital e ele sucedeu a Luiza, exatamente naquele ano. Porque ele é um cara digital, hoje a Magazine Luiza é disparadamente a empresa mais avançada em termos de digital, de e-commerce do Brasil. Mas é porque o homem lá quer... Se o cara lá em cima está ligado, os diretores todos também passam a estar. Se os diretores estão ligados, a gerantada toda que não quer perder o emprego, mesmo que não goste, fica ligado. E aí, a massa lá, os peões, os peões, metade já é conectado e a outra metade vai se conectar porque veio de cima para baixo. Então, enquanto a cúpula não entender, eles vão perder chances, vão perder oportunidades, porque não entenderam o acervo que eles têm ali disponível e não utilizar. Deixa eu explorar esse ponto que tu falou que tem uma coisa muito legal nisso e conecta tudo com o meu ponto sobre isso. O Fred, na verdade, ele não era da cúpula. O que ele fez, ele criou uma startup dentro do próprio negócio. Luiza Labs. E isto, eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça para isso, porque vocês talvez trabalhem em negócios digitais ou trabalham em negócios tradicionais. A gente atende um cliente, o Santander, que está procurando um monte de ideias para poder fomentar startups, para poder fazer desenvolvimento de novos negócios, porque eles, obviamente, precisam se reinventar. E, nesse caso, é exatamente isso. O Fred criou uma startup lá dentro. Sai para subir. Sai para subir. É isso. Porque ele veio do novo mundo e, no momento que ele veio desse novo mundo, ele não tentou mudar todo o negócio tradicional. O que ele tentou fazer foi... Ele criou um negócio como ele gostaria que fosse. Mas isso contagiou a empresa toda. E o trabalho que eu fiz lá foi ser o evangelista digital, o evangelizador digital. E havia uma pregação. Eu estou usando termos religiosos. Havia uma pregação. Foi feita uma catequese. Durante um ano inteiro, nós tiramos as pessoas do analógico para a mentalidade digital. Então, isso estava lá na ponta. O vendedor lá da ponta estava com a mesma mentalidade da cúpula. Esse tipo de ação tem que vir de cima para baixo. Porque se o pessoal lá em cima não compra, não adianta ter pessoas bem intencionadas ou brilhantes aqui embaixo ou na parte média da empresa. Porque isso não vai se espalhar. Quando é decidido lá na cúpula é que a coisa permeia. Por isso, eu falava isso há milhões de anos atrás sobre comunicação. Enquanto o presidente não entende comunicação, as campanhas são horrorosas. Agora, eu digo do digital. Enquanto a cúpula diretiva da empresa não entendeu tudo o que ele pode fazer com todos os instrumentos e ferramentas digitais, a empresa não vai virar digital e aí tem um problema maior. Quanto mais moderno você for numa empresa que não é moderna, mais frustrado você ficará. É isso. Muitos de vocês aqui vão ou querem ou são empreendedores. Talvez todos vocês vão ser empreendedores dentro desse novo regime que foi criado aqui no Brasil para serem PJ e tal. a mudança de forma de contratação. Talvez nós não vamos ter como escapar de sermos empreendedores. Talvez vai deixar de ser uma opção. seja um empreendedor de um negócio todo ou um empreendedor dentro de um outro negócio, como é o caso que a gente acabou de falar da Magazine Luiza. O que eu queria aqui provocar com isso que eu estou comentando é que aqueles empreendedores que usarem exclusivamente o feeling para tomar a decisão vão passar um problema daqui para frente. Porque a nossa empregabilidade vai privilegiar aqueles que de alguma forma tiverem provas ou conseguirem ter formas de medir aquilo que estão dizendo. E aqui eu entro num ponto exatamente sobre o que vai acontecer nas nossas carreiras daqui para frente. O que significa eu trabalhar com dados? Mais do que isso, explorando contigo, né, Dado? Sem o trocadilho do dado, Dado. O que tu está vendo com relação à empregabilidade? Como é que o jovem está te procurando quando está indo lá falar por uma meninada no interior ou quando está falando uma capital? Como é que eles estão se enxergando? A mesma coisa. Isso é super legal. Fala, vai por aí. O que mais... Não me surpreende, mas tem uma coisa que as pessoas mais velhas dizem Ah, eu vim do interior, lá tinha que chegar de balsa ou tinha uma estrada de areia. Desde que a internet entrou no mundo não existe mais aquele interior. Tá? Existe mentalidade interiorana e a gente tem gente que mora em metrópole e tem mentalidade interiorana. No sentido ruim da palavra, tá? No sentido que eu quero dar é que qualquer pessoa hoje que esteja minimamente ligada ao que está acontecendo, está preocupada. Porque a palavra empregabilidade vai ter que mudar, né? Nós vamos... Tava bom aqui o iluminado. Deixa mais iluminar, tá mais legal. O que foi? Ah, por causa da câmera. O que que eu tava falando? Que eu tenho déficit de atenção e tenho TDAH. Tem todas aquelas coisas que na minha época não tinha esse nome. Diziam que eu era voado. O que que eu tava falando mesmo? Ah, mentalidade interiorana. Então, assim, a palavra empregabilidade é uma palavra que tem vida curta. Porque o emprego tem vida curta. Não vou dar aula de Revolução Industrial, mas antes da Revolução Industrial, que quando criaram os empregos, as pessoas tinham ofícios. Eu gosto muito dessa palavra. Tinha o padeiro, o sapateiro, o ferreiro, né? É tarefas, né? É tarefas, ofício, ofício de tarefa. Então, as pessoas faziam aquilo que elas tinham aptidão. Com a concentração das cidades, com a Revolução Industrial, as pessoas foram, por algum motivo, passando a odiar trabalhar. E agora tá vendo uma nova onda de pessoas que tão indo em busca daquilo que gostam fazer e se é que existe mercado ou espaço pra ela fazer. Porque ela não vai abrir mão de se realizar trabalhando. Essa é a melhor forma de enxergar o futuro. Eu sou muito otimista. Então, assim, a empregabilidade vai virar pra uma palavra que a gente pode criar aqui, pra empreendedabilidade ou oficiabilidade, ligado ao ofício ou tarefabilidade. Mas, assim, nós não vamos ter essa coisa de empreguinho que muitos de vocês devem ter entrado em alguma empresa pra trabalhar e a família disse assim, ai, graças a Deus, tá numa firma boa. E aí vocês saíram três meses depois e disseram, mas enlouqueceu. E aí montou um food truck. Aí o food truck começou a dar certo. Quando tava dando certo, foi pra Austrália, mas enlouqueceu. Ainda acha que é maconheiro. A família fala essas coisas. Mas é uma mentalidade de século 20. E nós estamos mudando de mentalidade. Só que as coisas não mudam assim. Elas demoram 30 anos pra mudar. Então eu acho que nós estamos em plena transição. O que que tu pensa disso? É, eu queria explorar um pouco o que que a gente tá estudando, tá? Que eu não falei. É, porque eu queria explorar... De ter conhecimento de causa. De ter conhecimento de causa. É, o que o Dado tá levantando aqui sobre conhecimento de causa é o seguinte, tá? É, quando ele falou da Ground Theory lá no início, o que ele tava querendo dizer com isso, e na verdade eu vou fazer o link dessas duas coisas, é que não tem hoje como a gente ir tanto no cheiro das coisas, né? Afinal, tem muito cheiro de tudo. A internet é um ambiente absurdamente sujo. Vou usar esse termo. Não é o termo poluído, nebuloso. Todo mundo sabe o superficial de tudo. Todo mundo consegue ser superficial hoje com uma busca no Google, uma busca na internet e obviamente fazer isso. Agora, quando vocês vão fazer uma entrevista de emprego, quando a gente vai criar uma empresa, aquele superficial não serve. Precisa ter profundidade. Precisa ter conhecimento de causa. Precisa ter formas de provar aquilo que a gente tá trazendo como uma tese, uma hipótese, né? Isso vale absolutamente pra tudo, né? Isso vai interferir em tudo. Na área de tecnologia, pontualmente... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui, que tem muito a ver com essa questão de... Quantos de vocês gostam ou gostaram ou tiveram uma boa formação de matemática e estatística na colégia, ou faculdade, seja onde for? Levanta a mão pra eu ver. Agora olhem pra vocês e olhem como vocês são poucas pessoas que tiveram uma boa formação ou que gostam de matemática. Reparem como vocês são poucos. A base da ciência é uma prova estatística ou matemática de uma regra estabelecida. A partir do momento que eu crio uma hipótese, eu tenho que encontrar elementos tangíveis pra poder transformar essa hipótese numa prática. Pra ela virar prática, ela tem que ser um cálculo, uma fórmula ou uma forma de provar isso de algum jeito. Se tanta gente... Se a gente foi tão mal formado nessas disciplinas básicas aqui no Brasil, a probabilidade de a gente ser competitivo, como são outros países, tá? Como Suíça, Estados Unidos, Coreia, é muito pequena. Infelizmente, a probabilidade de a gente ser competitivo é muito pequena. Porque a nossa mentalidade criativa é muito boa, só que o criativo representa x por cento. E aí a gente tem mais tanto x por cento que são os matemáticos que precisam ser prova, criar hipótese, testar hipótese. E sem isso, a própria... Aí se eu perguntar pra vocês, quem gosta de tecnologia, todo mundo vai levantar a mão. Mas o que é a tecnologia, né? Sem ser o código binário que compõe ela como uma regra. O que significa tecnologia sem os elementos lógicos que estão por trás de um código de programação? Vocês não vão ser programadores pro resto da vida. Primeiro porque uma máquina vai substituir os programadores, é óbvio, né? Afinal, construir código é uma linha reta. Eu só boto uma máquina pra produzir códigos de uma linha reta. Ah, mas e a variação? Ok, daí eu boto um ser humano pensante pra fazer a variação. Então, eu só tô levantando isso porque não... Até a máquina aprender a lógica de qual é a regra que o humano determinou pra ela, né? Que é o que a gente fala de inteligência artificial. Então, assim, na hora que a gente falar qual é o futuro do Brasil daqui pra frente com relação aos profissionais que estão sendo formados. E aí, de novo, um ponto bem importante. Eu não tô falando necessariamente de educação formal, tá? Nós temos aí, por exemplo, Ken Academy. Uma puta escola de matemática aberta pra todo mundo fazer, entrar e fazer, que qualquer um pode fazer em qualquer parte do mundo. Tá disponível lá em português, legendado, seja lá o que for. Tá no smartphone, né? Agora, assim, gostar disso ou criar relação com isso é muito difícil depois que, na nossa base de educação, foi tão pobre, né? E, infelizmente, foi, de uma forma geral, pelo nosso ensino básico de escolas. Então, eu só queria trazer esse ponto porque, se vocês esperam se desenvolverem como empreendedores ou como profissionais, ou atuarem nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Os cientistas dos nossos pessoais do nosso laboratório nos Estados Unidos, tá? Na sua maioria, são matemáticos e estatísticos. Não existe mais pessoas de tecnologia lá, tá? Existem programadores que executam isso dentro de empresas, mas a lógica nasce da matemática e da estatística, tá? Agora, se isso é uma má notícia, ah, não, mas eu sou um bom criativo, legal. Não tô dizendo que o criativo não tem espaço, bem pelo contrário. Tem um grande espaço. Complementa aí, Dan. Não, não, não é... A melhor coisa que eu posso dizer pra alguém que é da área de humanas e a criativa, assim, faça um cursinho de programação, faça um curso de matemática, vá pro lado da tecnologia, e a coisa que eu mais gostaria de dizer pro pessoal que é mergulhar em tecnologia, abra a sua cabeça pra humanas, porque eu acho que lá na frente tem um profissional com um pouco de cada. Sem dúvida. Especialista num, mas conhecedor, bem conhecedor de várias nuances da área do outro. Ou vamos trabalhar em conjunto, que a gente já fez vários trabalhos juntos, né? Eu não sou 100% debmental em matemática nem em programação, e o Capra não é debmental em criatividade. Pelo contrário. Muitas vezes a gente acaba invertendo papéis no bom sentido. Mas assim, as combinações entre profissionais, os grupos criativos tem que ter gente de tecnologia, e os grupos de tecnologia tem que ter criativos porque isso oxigena. Eu acho que esse é o futuro das pequenas empresas, das grandes empresas, é a combinação, é o somatório de conhecimentos. Mas não uma pessoa que só sabe de uma coisa somado a uma pessoa que só sabe da outra. A gente vai ter que saber um pouquinho de cada coisa. Há mais ou menos 9 anos atrás eu expliquei pro Dado um conceito muito novo, que era o que é Big Data. O Dado me perguntou e aí, como ele disse, tá? É uma troca, tá gente? É que nesse caso ele tinha uma dúvida e eu fiz uma pergunta. E eu não sabia nada sobre Big Data há 9 anos. E aí eu perguntei pro Dado, Dado, o que que... Aí ele me perguntou, o que que é Big Data? E aí eu expliquei pra ele toda a questão, tanto técnica quanto a questão teórica, qual é o conceito, era um conceito novo. Tá, o que que vai ser? O que que tem isso em volta disso? E aí o Dado me olhou e disse o seguinte, e eu gravei essa frase de 9 anos atrás. Ah, entendi. O Big Data acaba com impostores. E aí eu queria que tu explicasse por que tu trouxe isso como conceito e o que significa isso, né, Dado? É que quanto mais do lado das humanas você for, e eu sou do lado das humanas, mais a gente usa... Ah, eu resolvi... Eu cheguei nessa conclusão por feeling, ou por intuição, ou por eureka. Olha, os melhores criadores que eu conheço... Trabalhei com o Nizam. Nizam Guarnais convivia com o Nizam dentro da DM9, que a primeira sede da DM9 em São Paulo foi dentro da DAB. Então vi Washington, vi Marcelo Serpa, vi os grandes criadores. E me incluo não como grande criador, mas como um curioso. As pessoas mais criativas trabalham a base de dados. Muito antes de surgir o Big Data, um dos maiores criadores de toda a história, chamado Ed McCabe, tinha uma frase que era que ele queria me dê uma folha em branco e uma grande estratégia. O que ele queria dizer? Estratégia baseada num volume brutal de dados a respeito do cenário, do futuro, das tendências. E aí sim a gente pode ser criativo. Eu nunca esqueci isso, eu vi no início de carreira. Então eu sempre fui obsessivo por informação. que agora o Big Data tem uma capacidade ilimitada de concentrar mais informação para tornar cada vez mais precisa a tomada de decisão ou até melhor a criação, o eureka, o estalo. Porque os impostores vão sempre dizer que tiveram um estalo. e os melhores e mais brilhantes criadores vão dizer baseado nesses dados aqui, eu tive esta ideia. É nesse sentido. Isso tem uma coisa muito legal que tu comentou, que é a... Tu falou de informação de uma forma muito enfática. Tu deu informação. Porque uma coisa é informação e outra coisa é conhecimento, né, Dada? Sim. E eu acho que tu explica isso melhor do que... Qual é a grande diferença de ter informação e ter conhecimento? Não, não tem grandes diferenças assim para a definição de uma coisa, definição de outra. Mas assim, eu conheci muita gente que acumulava, 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 acumulava informação e eu trabalhei em planejamento muito tempo e tem muito planejador que assim, ele acumula tanta informação que aí depois, no final, a gente vai... O plano tem 800 páginas. Dados, 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 dados. Chega lá no fim e tá... E cadê o pulo do gato? Cadê a ideia? A ideia não existe. Porque o cara queria acumular dados, acumular informação. E ele não transformava isso nem em conhecimento, nem numa ideia, nem em algo disruptivo, alguma coisa genial. Então assim, a gente não pode só acumular dados sem dar sentido para isso. O grande, o grande legado que o Big Data trouxe de agora para sempre é que nós vamos ter cada vez mais dados precisos e estruturados para a tomada de decisão e para o processo de criação. Mas só acumular dados, eu conheci muita gente que não era nada. Eu chamava, era o planejador plunct plunct zoom. Quem é mais velho vai entender que não vai a lugar nenhum. Ele só acumulava dados, mas ele não tinha o estalo. Ele não tinha o Eureka. É isso. Eu acho que esse tem um... Quando a gente fala nos nossos laboratórios, aí eu comento nos laboratórios, tem uma coisa bem interessante, tá? Que é... A gente não é tradutor do que os dados dizem. A gente é organizador dos dados para que eles virem informação. E a gente chama pessoas para nos ajudarem a serem tradutores, tá? E eu acho que essa referência é bem legal porque no ano passado a gente fez um estudo profundo sobre o comportamento das novas gerações, tá? Como é que as novas gerações se comportam? Quais são os hábitos, preferências, o que gostam? E a gente entrou em grupos, monitorou pessoas, hábitos dentro de plataformas e a gente começou a chegar em conclusões olhando para os dados. Aí a gente olhou para toda essa informação e viu que a gente não tinha condição de tirar uma... dizer o que aquilo significava. E tinha coisa muito importante, coisa muito legal lá no meio disso, tá? Aí a gente chamou pessoas como dado, tá? O dado foi lá junto com a gente e olhou para esse negócio e disse o seguinte, espera aí, vamos pegar esses conjuntos de dados para ver o que significa com relação ao comportamento. Então eu estou trazendo isso como link porque não adianta tu ter muita informação qualificada, organizada e visual. Se tu não tiver pessoas que entendam e traduzam isso, né? E a gente ser, entre aspas, tradutor com poucos dados, a gente corre um sério risco. Às vezes a gente acerta, mas hoje cada vez mais a gente erra. Então assim, muito cuidado para decidir com meia dúzia de dados, tá? Muito cuidado. Quanto mais a gente acumula dado, informação, conhecimento, seja lá o que for, né? Tem ainda sabedoria numa escala mais. A gente tem que ter cada vez mais precisão na informação para tomar a decisão ou processo criativo. Estamos chovendo molhado agora. Eu queria pegar um ponto que surge muito nas conversas quando a gente tem aqui sobre o cientista de dados, tá? Todo mundo que a gente conversa, todo mundo que nos procura, uma galera quando a gente sai daqui acaba nos procurando e diz o seguinte, eu quero ser um cientista de dados. É um título que ficou bonito, é um título que está pagando bem, tá? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. É uma carreira se construindo com detalhe. Não tem nenhuma área, não existe uma formação do cientista de dados no mercado. Se vocês forem para os Estados Unidos, vocês vão encontrar vários cursos técnicos de ciência de dados. Mas não existe uma graduação, uma faculdade. Tudo bem que esse conceito vai mudar e beleza, tá? Mas mesmo assim, não existe uma formação completa. Qual é um dos motivos disso, tá? O cientista de dados, ele é formado por três blocos principais. Um bloco mais exato, matemática, estatística, a ciência exata pura, tá? Um segundo bloco, de tecnologia. A programação, software, software de análise, software de tratamento de dados, estão dentro desse outro bloco. E o terceiro bloco, que é o que a gente chama do bloco de tradução, tá? Que aí entram as pessoas de comportamento, as pessoas de negócio, as pessoas, os psicólogos, todo tipo de pessoa de conhecimento de negócio ou de comportamento. Então, esses três blocos compõem o conhecimento de ciência de dados. E eu até mostrei a última vez que eu tive aqui um slide que mostra o cientista de dados perfeito. Ele é uma composição do matemático, do programador e da pessoa de profundo conhecimento de negócios. No centro disso, a gente coloca um elemento, uma figura que é o unicórnio, tá? Então, o cientista de dados perfeito é o unicórnio. Ele tá no centro. É um grande especialista em matemática, um grande especialista em tecnologia, um grande especialista em negócios. Por que que a gente chama de unicórnio? Você já viram algum unicórnio? O tipo de conhecimento cruzado é tão profundo que é melhor a gente encontrar pessoas que complementem esse conhecimento do que tentar ser esse elemento completo, tá? Então, esse é um ponto importante que até entra nos detalhes de formação, empregabilidade e característica aqui, né? Vou falar em termos pessoais. Eu tô adiando cada vez mais o meu estudo sobre programação. Eu preciso entender de programação, não pra virar um programador, mas não ser um zero à esquerda quando eles conversam coisas de programação e fico só esperando a minha hora de falar de comportamento. Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda e eu já tô três ou quatro, cinco ou dez anos atrasado porque eu não quero terminar. Eu não quero terminar essa década não entendendo de programação. Esse é o meu próximo objeto de estudo desesperado porque eu não quero virar um unicórnio, mas eu não posso ser uma pessoa fora do mercado porque eu acho que a pessoa que só tem uma especialização, um conhecimento ou uma área, ela tá já meio capenga hoje em dia. Eu vou tomar o teu tempo. Eu não sei quem falou isso há uns 20 anos, que diz que mais lá pra trás, no século 20, as pessoas eram... virou a moda ser especialista. Então, a pessoa se aprofundava num assunto só. E tem, no contraponto, as pessoas que são generalistas, que é assim, né? Que é generalistas que sabem um monte de coisa, pouquinho de cada coisa. E lá no futuro, isso eu ouvi há 20 anos, lá no futuro, que eu acho que chegou, que é o que o Capra tá falando, essa pessoa que eu não lembro quem foi, não sou eu que falei, tá? É uma pessoa há 20 anos, que a formação ideal no futuro, que chegou, é a formação em formato de T, da letra T. Em um assunto, a pessoa é absurdamente especialista, se aprofunda, tá? É essa aqui, ó. Mas ela também se complementa sabendo muitos assuntos, um pouquinho de cada assunto. Essa combinação, que é o que tu tá falando, é o formato em T. Eu não sei nem se existe livro sobre isso, tá? Mas é uma imagem que, pra mim, tá me acompanhando há 20 anos, e eu digo, claro, agora chegou a hora. Nós temos que ser essa coisa. Especialista numa coisa, e generalista no maior número de assuntos. A gente tem 12 minutos pela frente aqui. E aí... A gente tem 12 minutos aqui pela frente. E a minha... O que eu queria fazer agora, antes da gente dar um recado final aqui, é abrir pra quatro perguntinhas. Tá? E aí... Pode ser perguntonas, não precisa ser perguntinhas. Isso. Vamos... Alguém tem pergunta aí? Quer fazer uma pergunta, antes da gente dar um recado final aqui? Tem uma pergunta lá no fundo. Já levanta os quatro braços, que a gente já vai saber quem vai falar. Aqui tem aqui, terceiro... Um, dois, três... Terceiro, Doliuma, Doliuma, quatro. Lá na ponta. Então tá. Bom dia. Pode falar? É... Eu queria que você explanasse um pouco... Fala mais próximo do microfone. Uma parte mais técnica, sim. A diferença do Data Science for Business pra Business Intelligence e Data Science pra Data Mind. Porque mesmo pesquisando, a diferença é tão sustil que parece a mesma coisa. Eu vou deixar pro K pra responder essa, tá? É... Vamos lá. Quando a gente fala do Data Science que olha mais pra Business, tá? Ele tem uma característica muito parecida com o cara de BI mesmo. Espera aí. Vamos traduzir. Data Science, ciência de dados. Sim. A ciência de dados de negócios... BI, Business Intelligence. Inteligência de negócios. Eu vou fazer essa... Quando a gente olha pra essas duas figuras, eles têm características muito semelhantes. Só que um é o cara que trata o dado pra poder ser usado. Não o dado Schneider. Trata o... O Big Data pra ele poder ser usado. E o outro é que pergunta qual o uso daquele dado. Ele tá mais ligado à área de negócio. É quase como um tradutor da pergunta pro cara de Business Intelligence poder construir uma regra e visualização pra aquilo ser consumido, tá? Isso é o que divide o cara de ciência de dados de negócio do cara de Business Intelligence. O que divide o cara de Business Intelligence do cara que é o analista, o arquiteto de dados, vamos chamar assim dentro da tua lógica, é que o cara de Business Intelligence, ele consegue usar os dados de uma forma visual e lógica que responde perguntas de negócio. Aí, vamos lá. Não adianta o arquiteto de dados ficar cruzando, cruzando dados se ele não representar isso de uma forma amigável pra consumo. Então, é quase como se a gente tivesse colocado entre o negócio, o Business Intelligence e a tecnologia, dois novos pilares. Um que é o tradutor da regra de negócio pro Business Intelligence e um que é o tradutor da arquitetura, ou que tá entre a tecnologia e o Business Intelligence. Então, essas duas novas funções, ou novas atividades, ou novas técnicas surgiram. Em algum momento isso vai se mesclar, o cara de Business Intelligence pode entrar mais pra regra de negócio? Acho que sim, mas nesse momento tem espaço pra mais essas duas funções. Agora, a questão é onde tu quer estar. Se é o cientista que transforma o dado em uma coisa que o Business Intelligence consiga usar, ou se é o que pega o problema de negócio e transcreve pra que o cara de Business Intelligence consiga criar uma representação pra aquilo ser consumido. Deixa eu só interromper. Fala da tua experiência quando a empresa quer resolver um problema, mas ela não consegue passar pra ti o que pesquisar. Isso é muito comum, tá? Diretamente ligado àquele problema. Isso é muito comum. Inclusive, a gente tem, dentro da nossa metodologia, tem um processo pra extrair essas perguntas de negócio. Porque, normalmente, a pessoa de negócio tá viciada dentro da área dela de negócio e não consegue... Ela não sabe brifar, né? Não consegue brifar, não consegue extrapolar novas perguntas. Então, tu tem que criar um processo pra tirar essas perguntas da área de negócio, mas que seja traduzido pra área técnica, né? Ou pra área científica, de ciência de dados, conseguir usar isso, tá? Então, a gente tem lá... Hoje, se fala muito nos hackathons, se criou o conceito de hackathons, mas uma forma de fazer isso são hackathons pra eu poder extrair essas perguntas de negócio, né? É, agora é aqui... Tinha mais uma pergunta... Tem um aqui, esse aqui... Essa eu monopolizei, né, Dado? E eu ia falar o quê? Fala... Fala próximo do microfone que a gente não tá ouvindo. Ok. Em uma startup é muito comum você ter que validar uma ideia. Então, eu gostaria de saber algumas dicas de vocês dois. Peraí. Fale mais alto que eu não tô te ouvindo. Ok. Eu queria saber... Sim. Fala mais isso. Na hora de validar uma ideia, eu queria saber das duas perspectivas, tanto da comportamental quanto da análise de dados, como proceder, como conversar com as pessoas e como analisar os dados pra validar uma ideia pra uma startup e pra um negócio. Você diz validar como vender a ideia? Não validar, por exemplo... Eu tenho uma ideia que... Meu aplicativo vai ajudar as pessoas. Elas querem usar meu aplicativo. Eu vou lá e converso com as pessoas pra saber se elas querem usar meu aplicativo mesmo ou se a minha hipótese é falha. Você cria a hipótese e você quer validar a hipótese. Sim. Com relação aos dados disso, tá? É o pedaço mais fácil, tá? Porque, na verdade, é isso que tu comentou. Eu crio hipóteses ou regras exatas, né? E aí eu fico fazendo testes disso. Então, ah... Eu acredito que mais pessoas vão acessar por esse caminho. Testa, testa, testa. Zero ou um? Um. Né? Eu acredito que... Então, pela parte de dados, essa parte... Isso é um pouco mais fácil. Pela parte de comportamento, ela é muito mais difícil, né? Porque, obviamente que... Por exemplo, Dado, se essa meninete procura e diz pra ti, né? Ah, tive uma boa ideia. Vou criar um aplicativo de relacionamentos. Aí tu olha... Como é que uma... A área de negócio... Como é que a área comportamental... Ou como é que a gente olha pra isso com uma visão mais de negócio? Eu não sei se ti responde que eu vou te falar. Complementando o que o Capo falou. Mas, na minha vida inteira, eu recebi pessoas que disseram assim... Tive uma ideia. E eu sempre perguntei... Essa ideia tem mercado... É uma sacanagem pra um cara que tá assim... Quase gozando com a ideia que teve. Dar uma pergunta tão na testa e dizer... Mas tem público pra essa ideia? E aí a pessoa vai começando a desmanchar... Porque ela tava lá tomando banho e... Ou tava sentada no trono e... Pá! Teve uma ideia. Então, assim... Se nesse sentido é o validar que você coloca, tá? É muito complicado... E... E agora no ramo de palestras que eu tô... O cara diz... Eu tenho uma ideia de uma palestra. Eu digo... Mas tem que ver se tem mercado. Eu acho que o mais complexo é... Tive uma ideia disruptiva. Ah! É um aplicativo que vai substituir os táxis. Beleza! Mas... Vai ver a viabilidade. E vai ver se existe um mercado gigantesco de pessoas... Que andam a pé ou andam de ônibus. Que vão migrar pra esse... E não só roubar o pessoal que anda de táxi. Porque o sucesso do Uber é um monte de gente que andava de ônibus também. Não é só gente que andava de táxi. Então, assim... Procura saber se tem público e se tem necessidade. Ou seja... Se tem mercado. Agora... Claro que as maiores ideias... Os caras não fizeram pesquisa. Se os caras perguntassem... Você quer um iPhone? As pessoas não iam entender. Iam dizer... Acho que não. Porque isso é muito complexo. Então... Tirando essas exceções da regra... O iPhone... O automóvel... A televisão... O resto... A gente tem que saber se existe público... E se existe mercado. Aí eu acho que você pode validar. Serve pro aplicativo também. E nisso os dados podem usar muito, obviamente. 10 minutos. Tem mais... Uma pergunta ali no meio. Tem esse aqui... Ficou respondido? A gente termina ali a resposta. Então... Sim. É... Primeiramente... Parabenizar pela palestra. É... Meu nome é Marcos... E eu queria fazer uma pergunta... É... Deve que vocês já viram Black Mirror. Black Mirror? Então... A pergunta é... Eu entendi que... A gente tinha virado Black Mirror. Se a gente já viu Black Mirror. É... Já viu Black Mirror. Então... E se a visão de vocês é totalmente otimista... Ou vocês têm uma reflexão assim... É um pouquinho pessimista... Igual a gente tem Black Mirror. Quer começar? É... Eu... Eu tenho uma visão otimista, tá? Eu acho que a gente tem mais pessoas boas... Do que pessoas más no mundo. É... E que... Em algum momento... A tecnologia boa vence a tecnologia má. E teve um caso no ano passado... De um grande vírus... Que... 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 Foi... Correu pelo mundo, né? Eu vou lembrar agora o nome específico dele. Mas que... O que importa... Desse contexto... Ele foi resolvido... Por um menino de 12 anos... Dentro do quarto dele... O menino hackeou o vírus... E resolveu o problema... E a família dele divulgou, na verdade... O algoritmo para que resolvesse o problema daquele vírus... Que estava corrompendo empresas, negócios... E estavam trocando por Bitcoin, né? Era... Era essa a moeda de troca. E o menino de 12 anos... Dentro do quarto dele... Resolveu o problema... E distribuiu a solução do problema gratuitamente... Sem ser uma empresa de antivírus... Como poderia ser, tá? Então, eu acredito que a gente tem mais... Boa vontade. É... Eu acho que a gente tem mais pessoas... Positivas ou boas... Para produzirem coisas boas... Que vão vencer as coisas ruins. Ah, mas um cenário... Catastrófico... Alguém usando isso... Para criar armas químicas... Vai ter alguém usando isso... Para eliminar armas químicas... Ah, pessoas criando isso... Para acabar... E assim por diante... Então... É um pensamento meu... É uma visão minha... De que... O mesmo uso... Ou a mesma aplicação... Que se faz de um lado... Tu pode fazer para o lado do bem... E se a gente pegar a população... Talvez tenha... Na minha visão... Tem mais pessoas boas do que ruins... Tem mais uma opinião bem... Pessoal sobre o assunto... Eu também sou otimista... E... Fazia muito tempo que eu não lia um livro... Que me... Arrebatava... Olha... Fazia... Acho que nesse século... Eu devo ter lido uns dois livros... Que eu disse... Meu Deus... Não é que eu só li os dois... É que eu li um monte de livro... Até metade desse século... Porque tem muita coisa que... A gente lê o primeiro capítulo... Já entendi a ideia do cara... Eu estou lendo o livro Sapiens... E eu sugiro... E recomendo a todos lerem... Esse livro é espetacular... Esse livro Sapiens... Me deu uma tranquilidade em relação ao futuro... E um reforço no meu natural otimismo... Que eu beiro o polianismo... Me chamam de poliana porque eu sou otimista demais... Mas o Sapiens me deu tanta segurança... Sabe por quê? Porque... Vendo a evolução do Homo Sapiens... A gente está vivendo um período... Tão bacana... E tão melhor... Do que há 300 anos... Tão espetacular... E tão melhor... Do que há 1.200 anos... Que... Óbvio que a gente faz assim... Mas a gente está indo para uma melhor... E essa definição do Capro... Eu já tinha ouvido ele falar em outras palestras... Entrevistas... Eu queria ter... Que fosse minha essa definição... Mas quando eu falo... Eu cito a fonte... Tem mais gente boa... Do que gente ruim... Tem mais... Energia positiva... Do que negativa... E isso se... Aplicou ao fogo... A roda... A Coca-Cola... Que eu acho que é o terceiro grande salto da humanidade... E agora... Ao mundo digital... Então assim... Eu também sou um otimista... Acho... Que nós vamos ter... Muitos problemas... Nos próximos 10 anos... Talvez 15... Que é essa... Troca de época... Sai da revolução... Agrícola... Vai para a revolução industrial... Sai da revolução industrial... Vai para o mundo digital... Esse processo vai durar 40 anos... Começou há 20, 30 anos... Acho que a gente tem mais uns 10 ou 15 anos de turbulência... E depois a gente vai... Todo mundo lá para frente... Conviver melhor... Mas eu acho... Não se matem nos próximos 10 anos... Que vai ter um índice de suicídio absurdo... De gente que não vai aguentar... O choque dos dois mundos... A pororoca... Mas eu vejo um futuro... Maravilhoso... Daqui 20 anos... Para nós... Inclusive no Brasil... Última pergunta aí... Bom dia... Meu nome é Felipe... E eu queria saber... Qual seria uma porta de entrada... Para uma pessoa física... Um profissional autônomo... De repente... Que quer manipular esses dados... Ou quer conhecer... Sobre determinadas tendências de mercado... Se existe alguma empresa... Que fornece isso... Para esse usuário final... Poder fazer... Algumas observações nesse sentido... Então seria uma porta de entrada... E uma outra coisa... É se essa pesquisa que vocês desenvolveram... Sobre o comportamento... Dessa nova geração... Ela está disponível para... Para as pessoas... Obrigado... Primeiro... Vou começar pela última... Pela última... Mais fácil... Vou dar um... Não é meu chão... C-A-P-P-R-A... Capra.com.br... Tem a pesquisa lá... É... E tem outras coisas que a gente já fez... Mas ó... A pesquisa... É a fotografia... De um momento... Perfeito... Então assim... Não é o que está acontecendo hoje... É o que aconteceu... Logo depois das Olimpíadas... Falar foi feito... Durante as Olimpíadas aqui... De 2016... Mas é legal como retrato... É um retrato... De 2016... Com relação a porta de entrada... Tá... É... É uma pergunta difícil... Porque... Tem muitos dados abertos... Sobre tudo hoje... Se tu entrar em... Data... Data.org... Dados.gov... Esses dois sites... Tu vai achar... Muitos bancos de dados sobre... Saúde... Educação... Água... Esgoto... Prefeitura... Transporte... Um monte de dados aí dentro... Assim como esses dois que eu citei... Que são dois links... Simples... Tem mais... Um monte de dados disponíveis por aí... Lá quando tu pega esses dados... Eles vêm num formato... Não estruturado... Então... Tu precisa começar a manipular e tratar eles... Nessas próprias bases... Tu já tem um pouco de caminho disso... Mas... Não é fácil... Tá... O que eu quero dizer com isso é... Trabalhar com dados é... É... É realmente trabalhoso... Tu tem que estudar técnicas... Tu vai trabalhar com R... Vai trabalhar com Python... Vai trabalhar com Hadoop... Tu vai ter que estudar ferramenta... Tu tem que estudar qual técnica e método tu usa... Então... Começar pelos dados é um caminho... Talvez... A minha pergunta... O que eu devolvo pra ti é... Será que a pergunta... O que que tu quer responder com os dados? Qual o teu problema de negócio? O que que tu quer resolver na sociedade com os dados? Porque esse é o problema maior que a gente tem hoje... Não é dados... Não é técnica... Não é pessoas pra trabalhar com dados... Nem gente... O que a gente precisa saber é qual é o propósito... O que que tu vai querer resolver com esses dados? Porque essa... Esse é o que tá faltando... E muito... Desculpa... Queria ter falado... Eu acabei... É propósito... É... É exatamente isso... Nós temos agora... Cinco minutos pra recado final... É... Da minha parte gente... É só agradecer esse papo... Incrível com o dado... Porque é sempre... Ótimo estar com ele... E... E a gente troca muito... E... Acho que um dos recados finais desse... Bate papo que a gente fez com vocês é... Tenham alguém diferente de vocês pra trocar... Tá? Porque... Assim como a gente veio aqui pro palco pra trocar com vocês... Na frente de vocês... Improvisado... Um bate papo... A gente faz isso mensalmente... A gente se encontra... A gente marca... Tira lá... E faz um encontro... Pra trocar... Passa lá quatro horas... Três horas juntos... Batendo papo sobre coisas dos... Cada um do seu mundo e misturando isso... E fofoca... E fofoca também... Claro... Tem que marcar esse papo... Porque senão ele não ocorre... Essa troca tem que ser... É como se fosse o horário da terapia... E acaba sendo... E são pessoas... E procurem pessoas diferentes... Ah... Vou procurar uma pessoa que trabalha comigo... Ela é muito semelhante a vocês... Procurem pessoas diferentes de vocês... Pra fazer essa troca... E... Acho que... Tem algumas perguntas... É... Não vou dizer técnicas... Mas da área de conhecimento... Como ele levantou agora... Tá? Eu vou estar aqui na sexta-feira de manhã... Às dez e meia da manhã... Fazendo uma palestra específica... Sobre ciência de dados... É... Tecnologia... Big data... Então... Convido pra vocês... Pra estarem comigo aqui nesse dia... Tá? É... E o dado também está em alguma coisa específica... É... Então... Eu só faço convites... Quem quiser... Às dez e meia da manhã da sexta-feira... Eu estou aqui de novo... Nesse mesmo lugar... Tá? Pra falar especificamente sobre... Caos... O que que significa... E como é que a gente está sofrendo... Uma overdose... De consumo de informação... O que que isso significa... Isso que eu vou trazer... É uma pesquisa inédita... A gente está fazendo junto do MIT... Lá nos Estados Unidos... Eu vou apresentar a primeira vez aqui... Então quem que estiver por aqui... Está convidado aqui... Para estar comigo sexta-feira pela manhã... Tá? E eu tenho... Mais uns quarenta minutos... Aqui fora... Batendo papo com quem quiser... E tirando selfie... Que eu adoro tirar selfie... E eu só queria fazer um convite... Amanhã... Neste palco... Às vinte e duas horas... Quinta dia primeiro... Às vinte e duas horas... Eu vou dar uma palestra chamada... A palestra rabugenta... Tá? Eu sou um velho... Que se irrita com um monte de coisa... Venham gente... Venham... Se irrita com um monte de coisa... Que é... Pose... Atitude... Termos... O cara fala stakeholders... Não sabe o que é... O cara fala disruptivo... Não sabe o que é... O cara não respeita... O conhecimento dos mais velhos... Eu vou vociferar aqui... E o nome dela é... A palestra rabugenta... Porque ao final da palestra... Eu vou vestir uma roupa de paintball... E será disponibilizado... Um monte de tomates... Para vocês jogarem em mim... Amanhã... Às vinte e duas horas... Quinta... Às vinte e duas horas... Encerrado... Muito obrigado... Gente, obrigado... Obrigado...